Depois que chegou no time do Chico Garcia lá, o Inter Nacional, foi quando você... O time do Garcia, o Garcia. O time do Chico Garcia lá dentro. Eu queria falar contigo sobre essa passagem no Inter. Quando eu cheguei no time do Chico, foi eu. Porque foi base do título mundial em 2006. Na verdade, assim, o Fernando Carvalho assume, porque o Inter quase caiu em 2002. É isso aí. E ele começa a ajustar, pagar a conta, o Medina lá, que cuidava do financeiro e tudo mais. Mas aí o Carvalho, quando assume, você é meio que o precursor do projeto, Fernando Carvalho. É, o que aconteceu? Quando o Inter brigou para não cair em 2002, eu cheguei no Inter quando estava todo mundo de férias. Todo mundo de férias. Chegou em 2003, né? 2003, não. Cheguei no final de 2002, que era férias ainda. Então, nós quisemos adiantar o processo, eu cheguei no Natal lá. Aí eu fiquei lá 15 dias para ver o que a gente ia fazer com o Internacional. O Internacional ficou com dois jogadores só. O Creme e o Caito. Dois. A primeira contratação hoje foi o Alex. É, mandou todo mundo embora. Aí depois começam a trazer. Alex veio do Guarani, lateral esquerdo. E tem mais uma coisa, sem dinheiro nenhum. Internacional morto, nada. Quebrado. É, não tinha, eles não tinham. Eu lembro até hoje, quando eu vou lá, eu olhava da janela o estacionamento, que hoje é o estacionamento, era cheio de mato. Eu falava para o cara, o gerente, eu falei, meu. Corta essa grama aí. Eu falei, amor, você não tem gasolina para pôr na máquina, não. Nossa. Desse jeito. Três anos depois foi campeão do mundo. Desse jeito. Então, a gente começou a fazer um time, cara. Começou a fazer um time. O Carvalho conhece muito o futebol. Para mim, foi o melhor presidente que eu vi que conhece. E ele assiste tudo que é jogo, de tudo que é divisão. E ele discute com você, taticamente, todas essas coisas. Entendi. Então, meu, então nós começamos a modificar o internacional totalmente. Trouxe o Fernandão lá da França. É. Então, o que acontece? Quando chegou na fase que eu estava bem desgastado já lá, né? Cansado, longe da família. Sempre a família foi. O pessoal reclamava. Pô, o Muricy fala toda hora que ia voltar para São Paulo. Está com saudade da família. Eu me lembro disso. Aí foi quando eu voltei para São Paulo. E aí acendei com São Paulo. E ficou meu time lá. Que aquele time ganhou de mim a final da Libertadores. Eu era o técnico do São Paulo, né? Ai, que loucura. Aquele mesmo... Eu falo que eu preparei um time para ganhar de mim. Que malandro que eu sou. Eu sou esperto pra caramba. Ô, Muricy. Mas espera aí. Desculpa, Denílson. Sim. O título de 2005, ele ficou engasgado aqui. Até hoje, cara. Porque era o meu quinto título, meu. E aquele título era nosso, cara. Pô, os caras fizeram a brincadeira. Nós chegamos no momento que a gente... Eu fui dormir no sábado no hotel lá no Milênio. Eu fui dormir no sábado à noite em primeiro lugar. Amanheci no terceiro lugar, pô. Quando eu acordei no café da manhã. Falei, Muricy, sabe? Não avisaram quem foi? Nós estamos em terceiro. Falei, está de brincadeira, cara. Porque aquele negócio da confusão do juiz. Refizeram os jogos do Edilson. Aí beleza. Aí tá bom. Fizeram aquela confusão toda. Aí viemos a contra o Corinthians aqui para definir mais ou menos o campeonato. A gente tinha que ganhar deles aqui. Sai na frente com o gol do Sopps. Sai na frente. O nosso time arrebentou com o jogo, cara. Aí o cara me manda aquele pênalti que era claro, né? Contra eles, né? Contra o Tinga. Tinga. Aí ele não dá o pênalti e expulsou o Tinga ainda. Isso. Pô, aí depois do jogo ele falou, pô, eu errei. Falei, agora, meu filho. Depois do jogo. Agora, depois do jogo. Entendeu? Aquele jogo para nós era importantíssimo. Aí a gente tinha um time muito forte. Então era o quinto. A gente não esquece. Eu não esqueço porque esse é o quinto título meu, cara. E ganhar cinco brasileiros é complicado. Pegando o gancho, a gente vai voltar para essa questão do título. Pegando o gancho, essa questão de arbitragem, você acha que mudou muita coisa a tomada de decisão por causa de VAR, dos árbitros? Ou você acha que está... O que eu acho que tem alguns árbitros, que esses são feras, que eles dirigem o jogo. Por exemplo, o Klaus aqui em São Paulo. Para mim é o maior árbitro do Brasil. Porque ele tem o VAR lá, só que ele não liga muito para o VAR, não. Ele apita o jogo. E, às vezes, o VAR, nós, estão se metendo em coisas que não tem que se meter. Se metem demais, cara. E os árbitros, os bandeirinha, deixam acontecer. Vai decidir lá em cima mesmo, entendeu? Então eu acho que ele se mete em muita coisa. A gente vê de fora, pô, os caras decidem em um minuto as coisas. A gente, às vezes, demora cinco minutos, sabe? Então eu acho que o árbitro tem que continuar apitando. Se você vê o Klaus apitando, se você vê o Daronco apitando, que é lá do Sul, esses caras apitam o jogo, cara. A não ser, claro, um impedimento, que faz a linha, perfeito, essas coisas, beleza. Mas eles se metem demais, as coisas, sabe? Eu estava falando para o Denílson que agora, com a chegada do CNM, ele está tentando diminuir a interferência. É isso aí. E aí eu acho que também vai dar reclamação. Porque, pô, por que não foi vendo o VAR? Porque o VAR está deixando o juiz de campo tomar a decisão dele, entendeu? É, como na Europa, né? Exato. E é uma transição isso aí, né? Vai demorar. Porque a gente está acostumado que o juiz vai ver qualquer lancezinho lá no VAR, né? O que a gente quer sempre para o favor da nossa. Se o VAR se mete... Resumiu. Resumiu. Se o VAR se mete e é por favor nosso, o VAR é maravilhoso, VAR. Aí quando o VAR é contra, assim, VAR é uma porcaria, não vale. Você nunca vai ver, você nunca vai vir a porra e falar assim, ó, o VAR errou. Ô, Lucas, vai acontecer, então, meu, eu acho que vem para melhorar as coisas, porque aconteceram tantas injustiças no futebol, né? Agora, eles não podem se meter tanto.